Os primeiros registros de manifestação gráfica que podem ser relacionados com a atividade do designer remontam a achados da pré-história. A seguir, podemos ver como foram relevantes e qual a sua real importância para a atualidade. Os desenhos que vemos nessa imagem, sem dúvida, expressam a beleza fruta da arte primitiva, e certamente foram feitos com tenhor e esmero por esses incógnitos ancestrais. Durante toda a história do homem, diversos rastros... Bem, aqui temos uma definição padrão para o que é e o que faz o designer gráfico. Vejamos. Abre aspas. É o profissional que transmite mensagens, ideias e conceitos através de imagens e texto em suportes bi- ou tridimensionais. Fecha aspas. Mas o que isso significa? Significa que designer gráfico atua no planejamento e execução de... Marcas, tipos, símbolos, embalagens, livros, jornais, revistas, pôsteres, catálogos, folders, placas, camisetas, vinhetas, animações, ilustrações, quadrinhos, sites, jogos, eventos, exposições, enfim... Grande parte do que você vê, escuta ou toca. Inclusive este vídeo. Ainda não, entendeu? Deixa eu ser mais claro. O designer é um projetista. Ele trabalha dentro de um processo. Bem, deixe-me vir aqui. Não. Aqui não. Só um minuto. Deixa aqui. Este sai, este sai. Opa! É... É... Pois é. Pronto. Continuando. Imagine um indivíduo. Lhe chamaremos de Sr. X. Agora, imagine o Sr. X como um homem seguro, confiante e empreendedor. Bom, o Sr. X possui um negócio que tomaremos discretamente como Y. Um negócio inovador que prospera largamente. Porém, certo ponto disso não está funcionando como deveria. Vejamos. Ah, há um problema aqui. Observem. Esse problema pode ser de ordem prática, criação de uma peça gráfica, conceitual, elaboração de uma visão ou ideia, estratégica, aconselhamento ou consultoria. Apesar de ser uma pessoa razoavelmente inteligente e com um bom senso modestamente acima da média, o Sr. X não sabe solucionar esse problema. E é aqui que entra o designer gráfico. Um profissional capacitado e com as competências necessárias para o caso. O designer irá pensar em uma solução para a questão usando algumas de suas aptidões, como formação acadêmica, habilidades individuais e bagagem cultural própria. Após algum tempo de obstinada meditação e análise sobre o tema, ele chegará a um resultado. Em seguida, apresentará sua proposta ao Sr. X, que dirá não ou sim à ideia. Se a resposta for não, de volta à mesa de trabalho. Agora, se aprovada, a solução será aplicada sob orientação do designer. Com o problema resolvido, o Sr. X poderá seguir satisfeito com o resultado e feliz com seus negócios. E assim, mais uma vez, mais rápido que uma impressora, mais preciso que um laser e mais eficiente que um computador, o designer conseguiu contribuir para o bem-estar do povo rumo a uma sociedade mais justa e eficiente e a um brilhante e promissor futuro. Talvez nem tanto. Um pouco menos de glamour e altruísmo. Mas pelo menos deu para compreender melhor o que é e o que faz o designer gráfico. Bem, se não entenderam nada... Ah, antes de encerrarmos, temos uma pequena lista de pessoas que merecem uma singular e sincera parabenização. São elas. Adélia, Aida, Akemi, Alice, Bárbara, Cristina, Danela, Débora, Digão, Érica, Filogônio, Filipe, Flávio, Gabriela, Gisele, Jogônio, Jadela, João, Jordana, Júlia, Lino, Malarco, Marco, Matheus, Michel, Pio, Rafael, Rameiro, Rodrigo, Temerê, Thaís, Thiago, Tiemir, Vinícius, Outro Vinícius, Viva L e Wellington. A todos vocês, parabéns. A todos vocês.